Boas malta do aço, que andei sempre para aí a dar lume. Ora, mais uma caixinha, mais um unboxing. Hoje trago-vos mais uma coisa que tem a ver com o circuito de combustível. Vamos lá usar aqui o meu x-acto preferido, que é as chaves do meu toledo. E trago-vos uma bomba de gasolina. Uma bomba de gasolina, ora, aqui está ela, na caixinha, bem bonitinha. Uma bomba de gasolina externa, não é interna. Esta é para a malta pôr de fora, ou para usar duas, a interna e uma externa. Ela está aqui, uma bombazinha de gasolina, traz a bomba, lembrando que é de 255 litros hora. Traz aqui um apoio, não dois, traz dois apoios, dois apoios para a bomba. Aqui estão eles, agora eu não vou conseguir meter isto como estava. Traz aqui as respectivas ligações e os encaixes. E traz aqui mais uma borrachinha para a gente depois pôr aqui a bomba dentro. Pôr a bomba dentro, para ela ficar mais isolada e mais protegida. Ora, maltinha, como eu estava a dizer, esta é de 255 litros hora. Ainda traz aqui também as ligações e como é que se monta e essas coisas todas. É de 255 litros hora e é o ideal para quem quer manter o combustível sempre lá em altas. Eu já tive duas bombas de combustível no meu Honda, na altura que tinha o motor com 600 e tal cavalos. Tinha uma Albro de 255 litros interna e tinha uma externa. Esta aqui é uma opção boa para vocês usarem como externa. Eu vou deixar o link na descrição. Já sabe, é material low cost, não é nada daquelas marcas pomposas. Mas analisem vocês se querem arriscar. Neste material é mais barato, mas às vezes não perde assim tanta qualidade quanto isso. Li também que há muita malta dos jeeps, todo o terreno, que usa muito estas bombas nos patrol e nesses carros. Dessa malta que andam sempre a botar a luma aí pela mata. Está maltinha. Na descrição vou deixar o link desta bomba externa para vocês consultarem, verem mais especificações, preços, verem se vos agrada e se é isso que vocês querem para o vosso carro, se vos dá jeito na vossa preparação do arse. Está maltinha. Na descrição vai estar o link, como eu estava a dizer. As plataformas de apoio, os patrocinadores, lembrem-se, Prozis, Yuri Dez, 10% de desconto, Banggood, Gearbest, Autoparts, Logística, são os patrocinadores do meu YouTube. Têm sempre material por rar e patrocinam aqui o canal do Ior para eu trazer vídeos novos. Está maltinha. Fiquem bem. Grande abraço. Dash. Dash.